E aí galera, mano, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Miyashiro, moro aqui no Japão. E hoje, galera, a pedido de vocês, eu vim aqui numa loja de usados aqui do Japão, galera. Muita gente me pede mesmo pra vir aqui nessa loja de usados aqui do Japão pra mostrar pra vocês os preços e o que que tem de interessante aqui nessas lojas. Então, aproveitando hoje que eu viemos aqui em Matsui, uma cidade vizinha da nossa, pra quem não sabe, a gente mora em Izumo, Shimaniken, né? Esse usados que eu tô vindo hoje, é uma das maiores aqui da região onde eu moro, tá ligado? Então, eu gosto muito de vir nessa usados aqui, que é uma das maiores que tem por aqui. Eu acho bastante coisa barata, galera, aqui pra comprar. Muitas coisas novas, porque os japas são loucos, galera. Os japas são muito doidos, que eles compram o bagulho e nem usa direito e já vem aqui pra vender pulsados, pulsados, revender pra gente. Mas a loja é isso aí, galera. Tipo, ela é bem enorme mesmo. Tem dois andares, se eu não me engano, mas a parte de cima tem pouca coisa. Então, aqui já começa, ó. Esse tratorzinho, ó. Tem de quilo aqui pra vender. Tem uns jogos de roda aqui, ó. Já vou sem enrolação mostrando aí pra vocês, galera. Não sei se pode filmar lá dentro, né? Mas já vou chegar chegando. Essas motonetas aqui, 50 cilindradinhas. Isso aqui eu posso dirigir, sabia, galera, aqui no Japão? A minha habilitação de carro permite pegar uma joguezinha dessas, assim, 50 cilindradas. Tenho vontade de andar em uma motinha dessas. Aqui tem umas bike também, ó. Não gosto de saber do valor de bike. Ó, tá bem grande o valor, hein, galera. Vai convertendo aí que não vai dar pra converter tudo, não, ó. Tem umas mil caras, ó. 52 mil ienes, tal. 48, umas discreto da hora, né, aqui. Então, vamos entrar lá dentro, galera. Eu vou mostrando aí pra vocês as coisas interessantes, viu. Beleza? Então, galera, aqui na entrada tem um arduinho. De graça, tá ligado? Então, já vamos pegar aqui e aproveitar que é de graça que eu não tô afim de comprar água, mano. Tá bom, galera, ó. Já em creme aqui, aqui tem uns tênis, tipo, mó de marca mesmo, tá ligado? Esses tênis aqui é caro pra caramba. Esses tênis de famoso. Tênis de jogador, tá ligado? É da hora os têniseiros ali, ó, pra quem curte. Mas é meio caro, tá ligado? Vocês vêm aí, ó. 37 mil e tem mais imposto, tá ligado? Então, é mais 10%. Todos esses valores que você vê aqui, ó. Esse daqui dá pra comprar meu carro, ó. 120 mil ienes. Mais imposto. Imposto é 10%, pra quem não sabe, tá? Ó esse tênis aqui, 158. Aqui, galera, tem uns óculos também, ó. Tem bastante óculos aqui. Vamos ver de marca aqui, ó. Que eu conheço, ó. Raibanzão. São todos usados, ó. Mas são bem conservados. Esse aqui tá 7 mil ienes, mais imposto. Outros raibanzão, né? Tá na faixa de 7, 8 mil ienes, ó. 5 mil ienes. Isso aqui também, que da hora isso aqui. Top. Aqui os relógios. Diesel, ó. 32 mil ienes. Tem outros bagulhos da hora aqui, ó. Vai vendo aí. Tô filmando meio que de tabela aqui, porque... Tem um japa aqui, não sei se pode filmar aqui, galera. Olha isso aqui, que louco isso aqui, galera. Meu Deus, achei um perdido aqui, pô. Caramba, sou louco pra comprar esse relógio, galera. Vou pedir pra dar uma olhada depois. Puta que pariu. Top demais. Eu curto demais essa marca Diesel. Tá barato, 10 mil ienes. Tipo, um relógio desse aqui, eu vi no Don Quijote. Tava 20 e poucos mil ienes. Espera. E aqui tá novinho, pelo jeito. Tipo, tem a caixinha em tudo, mano. Eu vou pedir pra dar uma olhada nele. Qualquer coisa eu já vou levar, galera. Eu curto demais relógio. Tô falando que às vezes a gente acha uns perdidos aqui. Isso aqui tá maluco, ó. Tem bastante relógio. Tudo isso aqui é relógio. Tudo aqui, ali tem outra prateleira também de relógio. Tipo, eu vou mostrar mais as coisas assim, que eu sei as marcas, tá ligado? Os relógios. O relógio aqui é de 15 mil ienes. Olha o da My Concourse aqui também, ó. A minha curte My Concourse. Tá barato esse aqui, ó. Esse pretão. 7 mil ienes mais imposto. Caramba, hoje tá tendo um bagulho da hora aqui, hein, galera. Porque ultimamente eu tava vindo, galera. Eu não tava achando nada assim do meu gosto, tá ligado? Mas aqui tem um seiko, ó. As marcas japonesas aqui, ó. Bonitão. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Esse dourado. Eu curto demais relógio de dourado, ó. 16 mil ienes. E aqui atrás também tem muito G-Shock. Quem curte G-Shock, essa lojão, tem também de quilo aqui, ó. Tem tudo quanto é cor, galera. Mais top zero. Esse aqui até que tá barato. Grandão. 12 mil ienes. Tem esse camuflado. Que é a edição ilimitada, se eu não me engano, ó. De um desenho. Gurira. Everlash também, a edição ilimitada. Esse vermelhão ali. Da hora, né? Bastante coisa bonita aqui. Pra não demorar muito, enrolar muito, galera. Eu vou mostrar um pouco de cada coisa pra vocês. Pra não ficar muito enrolado, tá ligado? Vai que alguém me barra aqui que não pode filmar. Então eu vou filmar um pouquinho de cada coisa. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, vocês comentam aí embaixo. Já vai comentando aí. E quando eu for em outros usados, eu vou filmando as coisas diferentes, beleza? E comenta o que vocês querem saber o preço na loja de usados aqui embaixo, galera. Que eu vou mostrar no próximo vídeo que eu vou fazer pra vocês. Beleza? Ó, pra quem gosta de saber de câmera, aqui tem umas lentes, ó. São todas, eu acho, usadas. A maioria são usadas. Tem umas câmeras aqui também, pra não ser a marca. Aqui não tem nada de interessante. Achei um airfryer. E eu achei um relógio. E eu achei uma correntinha da Dior. Você tem que me dar. Eu não sei o que isso. Dior é chiquérrimo. E tem um relógio da My Concords ali também. Preto. De mulher? Acho que é pequenininho, né? Pequenininho. Cretão. Não sei se você curte. Ô, vi um iPhone X. Eu vou levar aquele um. Vi um iPhone X pra 60 mil, mano. 60 mil já tá? Ih, 60 mil, véi. Dá pra levar e vender. O valor de iPhone vai sair o quê? Aqui o dólar tá alto pra caramba hoje, né? Eu vou colocar aí embaixo quanto tá saindo. 60 mil mais imposto, galera. Lembrando, imposto é 10%. Então, coloca aí mais 6 mil. Então, é 66 mil ienes. Vou pôr aí embaixo pra vocês verem o valor. Só que, ó. A iPhone X é 64GB. 64GB preto. Só tem esse de iPhone. Vem caber a Airfryer. Eu achei. Vou comprar a Airfryer. Airfryer. Que pomba é isso? Olha o valor dela. Isso aqui dá pra fazer tudo. Frango assado. Mas é natural. Ele é... Então, mas eu não sei se é pegadinha. Porque eu não sei se tem alguma coisa. Porque eu tava vendo o preço é 50 mil. Por que que tá 4 mil? Tá a Philips ainda, mano. A Philips é bom. Aí a Airfryer mesmo é de qual marca? Não, tem várias marcas. Airfryer de várias marcas. Mas como você sabe que isso é Airfryer? Por quê? Por causa do jeito. Dá pra ver que é, ó. Tem que traduzir também, né? Mas é isso. Esse aqui dá pra fazer tudo. Dá pra fazer frango. Não, mas é uma Airfryer. Dá pra fazer frango, batata. É tudo sem óleo. Ele usa água. Tipo, não vai óleo. Tudo naturalzão. Tipo, não vai óleo. Bom, galera. A gente tá vendo aqui que hoje o prejuízo aqui vai ser grande, hein? Então, já tem que preparar o bolso aí. O foda que o dólar tá alto, né, galera? Então, tudo que eu for converter aqui vai ser caro demais, né? Galera, fone de ouvido. Não sei se vocês gostam. Eu gosto. Da Sony, ó. 10 mil ienes esse aqui. Panasonic, 7 mil ienes. Alguns são novos, viu, galera? Tem muita coisa que é nova aqui. Essa aqui da Sony, 30 mil ienes. Esse aqui é 5 mil. Esse aqui já é menorzinho. Aí aqui tem uns AirPods também. São originais. Esse aqui, ó. AirPods. E eu acho que esse aí não é o Pro, né? Que lançou o Pro novo. Mas esse aqui tá 20 mil ienes. Mais em posto também. Tem um da Sony aqui também, ó. Esse grandão aqui. Não sei que marca que é. 11 mil ienes. Aqui também tem esses enfeitinhos. Tem bastante enfeitinho aqui também. Esses canequinhos pra dar de lembrança. Da hora. Alguns são original da Disney, ó. Aí, ó. Disney original. Aqui tem coisa pra bebê. Bastante roupinha de bebê, ó. Tudo usado também. Tem carrinho de bebê. Isso, coisa de carregar a criança no carro. Bastante coisa. O que foi? O Dior. O que é isso? Dior? Dior é chiquérrimo. Christian Dior. 5 mil ienes. É ouro? Nem ouro, não é? O bagulho. Isso aqui é pequenininha. Essa aqui é marca chiquérrimo. É de luxo. Ai, ai, ai. Bom, esse setor aqui é coisa de luxo, tá ligado? Ó, coisa da Chanel aqui. Chanel. Tudo é Chanel aqui, ó. Perfume, eu não entendo, mas eu acho que é caro, né? Acho que essas coisas. Mas tá aí o preço, ó. Perfume da Chanel. 7,800. Fih, mostra essa coisa da Chanel, o valor. 460. Para a mulherada que assiste os vídeos aí, ó. Bolsa da Chanel. Vamos focar ali, ó. Tá boa. Fih, 460 mil essa bolsa? Ah, isso aqui é coisa de luxo, ó. Mas tem umas coisas mais baratas. Isso aqui não é Chanel. Viviane. Eu não sei o nome disso aqui não. Olha esse aqui. Bom, aqui é a Louise Vuitton, né? Famosa Louise Vuitton. Isso aqui é pra gente que pode, né? Isso aqui é coisa usada, né, galera? 100 mil, 74 mil. 26 mil isso aqui. Tá barato, cara. 130 mil ienes. 130 também. Aí, ó. 75 mil, 100 mil ienes. Cara, isso aqui é muito dinheiro. Legal. Aqui, ó. 120, 130, 100 mil isso aqui. Dinheiro pra caramba. Olha as carteiras. Pra você ter ideia, galera. As carteiras daqui, ó. 10 mil. Olha o tamanzinho desse porta-moeda. Não sei se dá pra vocês verem. 30 mil ienes, tamanzinho. 30 mil essa carteira. Mano, é um monte de dinheiro. Quero ter correntinha de, ó. Bom, galera. Aqui tem bastante roupa também usada, ó. Como vocês podem ver, ó. Bastante roupa mesmo usada. E foi comprado aqui, ó. Aí, ó. Foi comprado aqui, né? Já quietinha. Vai achando, galera. Que nós temos dinheiro. Compra tudo novo. Altas coisas usadas, fi. Mas é que nem eu falei pra vocês, galera. É muita coisa usada. Tipo, tem muita coisa nova aqui nesse meio, tá ligado? Muita coisa que é usada, pouco tempo e o povo traz pra vender aqui, ó. Instrumento, ó. Pra quem curte instrumento, ó. Tem de quilo aqui, galera. O tanto de guitarra que tem ali, ó. Aí, ó. Meu cunhado que gosta, ó. Meu cunhado Edson aí que gosta. Ó as guitarras aí, ó. 100 mil ienes. 180 mil ienes, né? Tá maluco, ó. Não sei a marca, ó. Estados Unidos. É americano isso aqui. Esse violão. Quantos? 780 mil ienes esse violão, galera. Tem uma assinatura ali, ó. Pau, não sei quem que... Sei lá. Isso tá maluco, velho. Esse aqui tem uns teclados. Daí amarra. Ó, tá baratinho esse teclado aqui, ó. 4 mil ienes. É bem simplesão também. Ó, bateria eletrônica aqui, ó. Porque isso aqui tá caro, né? 75 mil. Esse dia eu vi no Face o cara vendendo lá. Não era nem 10 mil ienes. Não era 10. Aí tudo depende da marca, né, velho? Bom, galera, aqui tem as guitarras, ó. Vou filmar isso aqui, porque tem muita gente que gosta de saber instrumento no valor. Bom, galera, eu acho que dá pra vocês verem os valores, ó. Eu vou passando bem devagar. Vocês vão vendo os valores aí, ó. Das guitarras, violão. Que eu não entendo muito de marca daqui, não. Então vai vendo aí. Se vocês acharem da hora, vocês dão um pause aí no vídeo. Vê os valores. Ó, tem essa daqui, ó. 3.500 ienes. Baratinho, filho. 3.800 ienes. Essas aqui estão tudo baratinho. Tudo na faixa de 2.000 ienes, ó. Mas deve ser umas marquinhas bem rabelinhas, né? É, tudo barato mesmo. Não sei as marcas, mas muita gente gosta de coisa de marca, né? Eu acho que as de marca ficam ali do outro lado. Aqui já tem umas mais caras, 17.000 ienes. Tem muita guitarra aqui. Ai, cara, tá derrubando tudo aqui. Aqui tem uns violão também, guitarra. 70... Ou é 18? 18.000 ienes isso aqui. Ai, aqui já tem umas topzera, ó. Que é mais caro. 118.000. Fender, ó. 50.000 ienes. Mais imposto, hein, galera? Fender também, eu acho que é de marca. É uma marca japonesa, essa aqui, ó. 98.000 ienes. 70.000 ienes. E já são os bagulhos mais top de linha, né? Bom, galera. As roupas ali eu quase não vou mostrar, beleza? Muita roupa ali. Vou perder muito tempo ali. Então eu vou mostrar mais essas coisas, assim. Mais esses objetos, né? Instrumento, tal. O eletrodoméstico pra vocês aí. Aqui também tem a área de camping, ó. A área de esporte, na verdade. Não tem bola aqui pra vender. Vamos ver quanto tá essa bola de basquete aqui. Não tem preço. Não tem preço essas bolas. Aqui, ó. Milão. Essa bola de futebol. 3.500. Aquele de tênis, né? Jogar tênis. As maletas aqui da hora. As paradas aqui de academia também. Cara, dá uma fraga nessa bike aqui, ó. A grossura do pneu. Pneu de moto na bike, 150 mil ienes. Da hora, né? Será que é pesado andar com esse bike? Olha a diferença desse pneu pra esse aqui, ó. 180 mil ienes essa aqui de corrida, né? Eita porra! Não, não. Eu pensei que era 400 mil ienes. Tá vendo? Aqui tem as roupas de academia, Nike, todas. Essas roupas aqui é baratinhas, galera. Mas são na faixa de mil ienes, ó. Mil e oitocentos ienes. No máximo, dois mil essas roupas assim, ó. De academia, ó. Aí, ó. Mil e trezentos. Outra ali. Mil e trezentos. Ou dois trezentos. Mil e oitocentos. São nessa faixa de dois mil ienes. Tem até de oitocentos ienes aqui, ó. Usada, tá? Dessa matéria-prima aqui de fazer esporte. Ó, aqui tem geladeira também, ó. Pra quem tá chegando aí e precisa de geladeira, no usado tem vinte e dois mil ienes. Bem baixinho essa aqui, ó. Bate no meu peito. Mas a maioria das pessoas que vem, vem pro empreiteira, né. E às vezes pega o apartamento que já vem. Mas caso precisar comprar, ó. Nessa faixa de vinte mil ienes. Quinze mil ienes, cê acha. Até dez mil ienes. Não. Dez mil ienes eu acho que é de desconto, se eu não engano. Ó, e tem máquina de lavar aqui também. Não sei se tá dez mil ienes aqui, galera. Tá tudo por dez mil ienes, será? Galera, tô ficando com muito calor aqui, ó. Ficando com muito calor. Caramba, filho. Tem coisa de pesca aqui, ó. O bagulho aqui é de marca, filho. Porque são caros. Trinta e dois mil ienes, esse mulinetinho aqui, ó. Trinta e cinco mil. Tem até de quarenta mil aqui, ó. É Shimano, né, galera? Marca boa essa aqui, ó. Cinquenta e cinco mil ienes essa aqui. Olha aqui, tem até de noventa mil ienes, mulinete, galera. Você tá maluco, filho. Isso aqui é pra quem gosta mesmo. Viu do tamanho do trambolho aqui também? Bastante coisa aqui. Aqui, galera, pra quem gosta de pescar, ó. Tá cheio de mulinete. Eu acho caro, né? Não sei. Vai do esporte cada um, né? Quanto cada um tá disposto a gastar. Aí, ó. Tudo mais ou menos aí nessa faixa de dez mil ienes aqui, ó. Tem muito, muito, muito mulinete aqui, ó. Treze mil, quinze mil ienes, dez mil. Nessa faixa aí, hein, galera? Aí, aqui tem a vara do mulinete também, ó. Pô, vinte e cinco mil ienes a vara aqui, ó. Quarenta mil ienes a vara de mulinete. Aí, ó. Cinquenta mil ienes. Pra vocês falarem que eu não tô mentindo, ó. Caramba, filho. Mas é bagulho de marca, né? Tipo, não acha que tem as mais rabelinhas também, ó. Cinco mil ienes. Dezoito mil, quatro, né? É meio carinho, né? Você tá maluco, né? Não tem umas baratas, tá ligado? É questão de procurar, galera, ó. Mil e duzentos ienes. Tem muita coisa barata. Tem que procurar bem. Muita gente me assiste aqui porque tá vindo pro Japão, né? Ó, o preço do sofá aqui, ó. Usado. Esse sofá aqui, marrom, sem esse travesseiro aqui, ó. Vinte mil ienes, mais imposto. Sofázinho pequeno. Dois, três lugares aqui no máximo. Tem esse outro aqui cinza que tá bem bonito também, ó. Vamos ver o preço dele aqui no canto. Vinte mil ienes. Nessa faixa de vinte mil ienes. O que eu tenho lá em cá eu paguei trinta mil. Só que o meu é bem maiorzão, né? E eu comprei ali novo, né? Mil e quinhentos ienes. Ah, f***. Essa sacolona aí, touro. Caralho. Que porra é ele, velho? Vem que você falou que eu gasto. Tá, velho. Que porra é isso? Sério? Gastou quantos mil aí? Só? Caralho, viado. Tirou bastante, rapelou tudo a maquininha. Tava filmando ali, o japa me barrou ali, viado. Ah, não deixou não filmar. Só falou da merda, mas tô aqui de teimoso ainda filmando. Bom, galera, tamo aqui na sessão de Airsoft, galera. Vocês que curtem, ó. Essas pistolinhas na faixa aí de três mil ienes, ó. Qual que é da hora aí? Criança. Ah, isso aqui é de criança? Já peguei, já peguei. Ó, viado. O cara tá me assustando ali, velho. Tem umas metranca aqui, ó. Trinta mil ienes. Vinte mil ienes. Vinte mil ienes. Vinte e três mil ienes. Essa de cima, dezessete mil ienes. E tem uma da hora. Grandona essa aqui, enfim. Trinta mil ienes, ó. Trinta também. Trinta e dois mil. Tori que gosta de arma aí, ele tem. E joga, né? Tem uns grupos aí. Joga aqui em Matsui. Tá da hora, ó. Pistolona aqui. Dez mil ienes. Você comprou também, né? Duas pistolas. É, né? Da hora, cara. Bom, ela aqui também tem muito bonequinho, tá ligado? Aqui, muito bonequinho de animes. Que eles curtem pra caramba. Mas não vai dar pra filmar, porque aqui os funcionários ficam muito em cima, tá ligado? Então, quem sabe, numa outra oportunidade. Esses animes aqui, ó. Faixa de milão, tá ligado? Mil e duzentos. Mil e seiscentos. Dois mil ienes. Olha que da hora isso aqui, ó. Dragon Ball. Eu tô começando a colecionar, galera. Tô começando a achar muito da hora. Bom, galera. Aqui tem os PlayStation. PlayStation 4. Vinte e cinco mil ienes. Vinte e cinco e oitocentos. Todos ali, ó. Vinte mil ienes. Tem aqui também. Esse aqui é de quinhentos gigas, né? Aí tem aqui em cima de um tera. Que tá trinta e cinco mil ienes. Play 4. Aí tem esse aqui também, ó. Cinquenta mil ienes. Ó, o Nintendo, né? No Wix, fala. Cinquenta mil ienes. Da hora esse videogame. Bom, galera. Esse videozinho aqui rendeu prejuízo, hein? Ô, viado. E aí, bicho. Cadê seus bonequinhos? Tá tudo lá atrás? Cadê? Vamos mostrar aí pra galera aí. Que eu também saí no prejuízo aqui, hein, bicho. Decepção, viado. Por que decepção? Caralho. Eu tô falando do prejuízo, viado. Deixei trinta mil aí, viado. Trinta e poucos mil. Caralho. O que você comprou, mano? Galera, vocês querem saber o que eu comprei, galera? Eu não sei se eu mostro pra vocês o que eu comprei. Pequeninha, comprou o Airfire. Quatro e pôr. Cinco mil com o imposto, né? Ah, porra. O cara é rico, hein? Não é só coisa de marca, gap e bolsa de ouro. Porra, que dia. Vai tomar. O bonequinho, velho. Poxa, achei que era tudo Dragon Ball. Foi... Tá pegado. Poxa, mas você nem olhou? Não, é porque tava só esses dois aqui em cima, né? Ah, você ganhou o pacote inteiro? Ah, sim. Entendi. Pensei que você tinha ganhado um em um, pô. Eita, pega. Ganhou dois Dragon Ball. Um desse aqui. Outro desse aqui. Também não sei que personagem que é, né? Entendeu, né? Deixa eu ver. Os caras é espertos, filzão. Você acha o quê? Os caras colocam o Dragon Ball em cima e o restante embaixo. Uma paeira, né? É, mas é da hora, filz. Poxa, vim bastante, hein? Vim quantos? Oito? Oito. Qual que é o valor? É, cada um aí é mais ou menos o quê? Mil e pouco, né? Usa o Dragon Ball. Esse aqui deve ser um pouquinho mais barato, mas... Tá bom, valeu a pena. Gastou dois mil ienes. Dois mil, mais ou menos. Dois mil é quantos tentativas? Vinte tentativas? É. Só que a Erika gastou também, né? Tá bom, filho. Ah, já vou dar uma pena. Já, filho. Mal não. Só vender. Só vender. Não sei lá, por hoje. Não sei a vender como é que... Se alguém quiser comprar, ó. Só mandar mensagem. Aí sim, ó. Caralho. Cadê? Mostra aí o que eu comprei. Eu comprei aquele Air Fryer. Não sei como fala. Agora é fitness, né, gente? Não usa mais óleo pra fritar. É a batata frita. Agora é tudo... Agora é tudo saudável. Tudo saudável. Sim. Mostra aí meus relógios aí. Ah, amor. Olha, eu comprei os dois relógios, galera. Tive que comprar os dois, ó. Eu acho muito top. Eu não tinha visto que tinha os dois. Não sei se vocês viram no vídeo, mas tinha dois, da Diesel. Eu curto demais esse relógio. Olha aqui, ó. Tava 10 mil ienes. Não gosto de falar o preço, mas 10 mil. Se quiser eu vendo por 15 mil, eu vendo. Novo tá 20 e pouco. Caralho. Acho que é 18 mil, velho. Ah, quase igual os dois, ó. Pouca diferença. Se fosse eu comprando dois parecidos, ele ia ficar falando. Aí a Nia também comprou uma correntinha ainda. É Dior. Sei lá, não. Já viu essa marca? Dior? Christian Dior. E você comprou alguma coisa aí? Não desgastou nada, não? Não tá tendo dinheiro não, velho. Ah, o cara compra coisa nova. Isso sim. O cara não compra coisa usada, não. Olha o que eu tô falando, velho. Mas é isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixa muito seu like aí. Comenta aí embaixo, galera. O que vocês querem ver na loja de usado. Quem sabe na próxima eu filmo melhor. Porque essas lojas aqui do Japão, eles não gostam de filmar. É proibido filmar. Eu tava ali de teimoso. E consegui pegar uma boa parte ali. E no finalzinho ali do rolê, o cara japonês veio e falou que não podia filmar. Mas deu pra vocês terem uma noção mais ou menos de como que é a loja de usados aqui do Japão, né, galera? Então é isso aí. É nóis. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.